Olá, eu sou o Sérgio Soares, mentor do Encontro com a Palavra, e hoje eu vou falar sobre as diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. A primeira grande diferença está no próprio nome. A palavra Testamento significa aliança em hebraico. Portanto, existe a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Os 39 livros do Antigo Testamento contam a história da Antiga Aliança feita por Deus com a humanidade e a promessa da vinda de um Messias, com o objetivo de salvar o mundo do pecado. O Novo Testamento é essa nova aliança concretizada, feita através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que alcançou a graça divina e o perdão de Deus contra o pecado da humanidade. Os dois testamentos também foram escritos em períodos diferentes. O Antigo Testamento é datado entre os anos 1800 a 500 a.C., enquanto que o Novo Testamento foi escrito entre os anos 50 e 100 d.C., e isso implicou em muitas mudanças nas formas de se praticar o cristianismo. No Antigo Testamento, por exemplo, as adorações a Deus eram praticadas nos templos, com sacrifícios de animais e ofertas de objetos. No Novo Testamento, Jesus explica que ele é o único meio de adoração para se chegar até Deus, dizendo ser o caminho, a verdade e a vida, registrado em João capítulo 14, versículo 6. Por mais que o nascimento de Jesus Cristo tenha ressignificado o relacionamento de Deus com a humanidade, O Antigo Testamento tem uma forte relação com o Novo Testamento, por sempre apontar a vinda do Messias, prometida por Deus. Bom, espero que tenha gostado e agora quero te fazer um convite. Se você ainda não está fazendo os cursos do Encontro com a Palavra, cadastre-se agora mesmo. É totalmente gratuito e tenho a certeza que a sua vida vai ser grandemente abençoada. O link para se cadastrar está na descrição desse vídeo. Clique lá e siga as instruções. E comece hoje mesmo. Que Deus te abençoe. Clique lá e siga as instruções.